Fala aí seres humanos, então nessa luta aqui nós temos o IMFenix contra o Minimits, é uma luta entre guerreiro despertado e mago despertado, é um matchup bem complicado para o mago, muito complicado, mas eu vou analisar a luta junto com vocês aqui e vocês vão entender na prática porque é um matchup tão difícil para o mago, beirando ao impossível quase. Vamos dar o play aqui? Tem um ponto importante, que apesar de todas as dificuldades do mago, o IMFenix especialmente tem chegado em pontos altos com o mago, conseguiu fazer algumas lutas muito boas e conquistou o público, tanto que aqui numa luta que é quase impossível em questão de matchup ele teve quase metade das apostas nele, então tem os méritos do próprio jogador também, mas a gente vai ver durante a luta que o matchup realmente é muito complicado. Começamos aí o primeiro round, o IMFenix já chega castando aquele meteoro humilde. Então nesse início aqui o que o IMFenix faz é tentar controlar um pouco a distância e jogar algumas habilidades que poderiam dar para ele a vitória, o meteoro no início poderia derrubar o guerreiro logo de cara, se ele desse um vacilo, a nevasca que vem logo na sequência deixa o guerreiro com bastante slow, que pode dificultar a mobilidade dele, durante a mobilidade desprotegida ele ficar mais tempo, permitindo que ele faça alguma coisa, é claro que se o guerreiro for minimamente esperto e conhecer o mago ele não vai se expor a nada disso, que é basicamente o que o IMFenix faz ali, ele fica tranquilo, não se expõe a nada, se esconde atrás das estruturas ali, fica de boa. O guerreiro vai ficando preso na parede ali, vai chegando de mansinho. Ele vai chegando devagar, sempre ali com o bloqueio para cima. O que o mago faz agora, ele tentou dar um bait, o que o mago tenta fazer aqui é fazer com que o guerreiro abra a defesa dele de alguma forma, a gente vê o IMFenix dando teleporte, ele vai e volta com o teleporte para tentar fazer com que o minimite solte isso de alguma forma, a gente vai ver aqui agora que ele vai teleportar para frente, ele teleportou, esperou ali para ver se o guerreiro ia fazer alguma coisa, voltou e o guerreiro falou o que? Por quê? Não estou nem aí. Por quê? Porque o mago tem um recurso só, o mago até tem o grebe, né? Mas ele teria que fazer esse teleporte de uma forma bem diferente para ameaçar o guerreiro com esse grebe. Então como ele não fez nada, não há nenhum outro recurso que ele possa fazer que de fato ameaça o minimite. Então é o minimite consciente, né? Ficou ali com a defesa dele para cima tranquilo e quando ele avança, ele avança sem piedade, ele toma até um certo dano ali, mas consegue cravar o grebe. E esse é o grande problema do mago quando ele enfrenta classes rápidas que possuem o grebe, né? Porque o mago tem habilidades que causam muito dano, mas todas elas são cravadas no chão com animações que são muito longas, né? Então ele vai soltar uma skill, a área é gigante, o dano é gigante, mas ele fica parado. Então se ele fica parado, ele fica completamente aberto, né? Para algo como o minimite fez agora, que é simplesmente entrar, né? Entrar, vou tomar um daninho, mas estou protegido, estou em super armadura, eu cravo, né? Ou às vezes nem está em super armadura, porque nem todas as habilidades do mago causam controle de grupo também. Então ele vai entrar, vai machucar, né? Bastante. Vai causar o grebe. E vai forçar o V ali, né? Rapidamente. Então esse é o grande problema do mago. É ele ter muito dano, ter muita área, mas ele não tem mobilidade. Ele não tem como cancelar essas habilidades dele. Começou a fazer uma habilidade, cancelar no meio e sair, ele não tem como fazer isso para jogar um bait, né? Então se ele inicia uma habilidade, quem está jogando com ele sabe que ele vai ter que fazer aquela habilidade até o final, né? Da animação ou quase isso. Então os tempos de vulnerabilidade do mago, eles são muito grandes, né? Ele fica muito tempo vulnerável e para uma classe rápida fica bem tranquilo de entrar e fazer o que quiser, né? Aqui vamos voltar então, aqui nesse momento o minimite vai, consegue o grebe, né? Tranquilo. Força o V. Meu bait voltou, mais um frente. Mais uma vez, né? Foi basicamente agora uma reprise agora da mesma situação. O mago teleporta mais uma vez e esse é o outro problema. Porque o mago depois que ele usa o teleporte, ele meio que fica sem muito recurso também para evadir, né? De qualquer forma, para sair de possíveis engages que vêm para cima dele. Que é exatamente o que acontece aqui. O mago usa o teleporte, o minimite não estava tão longe assim. Então a gente vê aqui o mago teleportando. Ele foi para cima, o mago agora teleportou, voltou. O minimite meio que se confundiu um pouco ali e foi, mas não o suficiente porque ele já dá ali o shift direito dele. Usa o mouse e movement para voltar já para onde o mago estava. Já sabe que ele não tem teleporte, não tem como ele correr mais. Ele só avança, defende ali o frente F tranquilo, dá uma rigidez. Vai nas costas ali, joga no chão com o shift F, já não tem mais o V nas mãos. Agora é só combar e fazer a festa, né? Aqui o guerreiro foi desumilde, né? Ele podia ter finalizado, mas ele resolveu tentar matar ali com um chutinho, né? Deu um disrespectzinho de leve. O mago tenta correr e comete outro erro que acontece com bastante frequência no mago. Que é o teleporte e na hora de dar o segundo teleporte você vê que ele hesita um pouquinho, né? Ele não dá o teleporte em seguida, ele dá uma andadinha antes de dar o teleporte. Tá vendo aquela andadinha que ele dá ali? Quando ele vai dar o segundo teleporte ele acaba fazendo o quê? Ele acaba pulando, porque o teleporte é na barra de espaço. Então se você faz do timing errado, por qualquer motivo que seja, deu de sim, que deu lag, errou mesmo de fato, o mago vai dar esse pulinho. Nesse pulinho o guerreiro já colou nele ali rapidamente com a facada no busto, podia ser com qualquer coisa. Já jogou ele por alto de novo e aí mais uma vez ele insiste em tentar matar, né? Com um chutinho no disrespect. Não conseguiu, o mago resolveu ali dar um frente F pra dar um contra-ataque, né? De repente causar alguma oportunidade, mas acabou não tendo como no frente a frente ali com o HP. Ele acabou sendo explodido. Então aqui, nesse primeiro round, a gente já vê os maiores problemas que o mago tem, né? Esse problema dele ter muito dano, os ataques serem completamente parados, com animações longas, ele faz o frente F agora, toma um grab na cara, o guerreiro só defende, tranquilo, puxa o grab logo na sequência, sem muitos problemas, né? Então foi um round complicado, é um matchup muito complicado pro mago, quase impossível. O guerreiro, eu acho que o guerreiro teria que cometer muitos erros, muitos erros pra que o mago conseguisse sair dessa com a vitória. Aqui vem um outro problema, porque no primeiro round o guerreiro não utilizou o buff da classe, né? Então nesse segundo round ele já vem buffado já, o que aumenta drasticamente a velocidade do guerreiro, aumenta a velocidade dele. E aumenta o dano dele também, absurdamente. Então o guerreiro já sai, vai pra cima com sangue no olho, né? Ele erra ali tudo no primeiro hit, no segundo ele conecta o grab no frente F de novo, sem muitos problemas. Maguinho agora já tá sem o V, Minimits ainda tá bufado, né? Ele vai pra cima, tentou ali a facada no bucho, o mago teleporta, voltou pra cima e toma ele e greve de novo. Então o mago ele fica praticamente sem ter o que fazer, né? Literalmente assim, porque mais uma vez ali, ó, no teleporte ele acaba dando pulinho, cometeu o mesmo erro novamente. Mais uma vez aqui, o mago ele vai sair do teleporte agora nessa sequência. Quando o Minimits avança, ele vai dar o teleporte duplo. Minimits avançou, deu o primeiro teleporte agora. Ah lá, o primeiro teleporte aqui deu. No segundo teleporte... Meu Deus, calma. Primeiro teleporte... Na verdade é assim, ele deu o primeiro teleporte, tomou o greve, né? Ele vai conseguir sobreviver agora. Aí deu o teleporte de novo. Ali agora você vê ele andando, né? Essa andadinha, até onde eu me lembro, o mago ele não tem esse espaço, né? Ele não tem esse espaço pra dar um teleporte, andei, dei outro teleporte. Quem faz isso é o mago da sucessão, se eu não me engano. Então o teleporte duplo do mago, ele meio que tem que ser feito em sequência. É um, dois, né? Direto. Então essa andadinha que ele dá depois do primeiro, se ele tenta dar o teleporte de novo, olha lá, olha o pulinho danado, né? Então essa andadinha aí é perigosíssima no mago despertado. Inclusive eu acho que é uma das coisas que os jogadores de magos gostariam, né? Que o teleporte fosse separado na despertada também. Sinceramente eu não sei se isso já aconteceu. Se já aconteceu, eu não tô lembrado. De qualquer forma ali, ele erra nesse grab. Errou o grab. Mais uma vez ali na facada do bucho ele joga pro alto. E aí finaliza sem muitos problemas também. O mago aqui podia até ter sobrevivido um pouco mais, né? Se ele não tivesse errado, né? Na hora de dar o teleporte ali, ele poderia ter sobrevivido um pouco mais. Contudo, né? Errou. Aí foi amassado. Vamos agora pro terceiro round. Nesse round aqui, ele vai fazer a mesma jogada de novo. Só que dessa vez ele vai conectar, né? Esse aqui é o vacilo. O guerreiro vacilou. Já tava meio que provavelmente confiante demais, né? Vacilou, tomou meteoro. Meteoro é derrubada. Tomou socão. Tomou ali um dano gigante, né? No chão. Que é a vantagem do mago é essa. O dano dele é gigante. E aí aqui, tomou o stun do frente F. Pegou pelas costas, né? Pegou pelas costas ali o frente F. Guerreiro, ele passa direto agora. O frente F entrou. Tá stunado. Aí o shift F entra e acaba com a brincadeira rapidamente, né? Então se o mago consegue conectar duas, três skills, o jogo já vira, né? Completamente. O problema é conectar essas skills, né? Agora, ele só fez isso porque o guerreiro literalmente começou o round brincando, né? Foi ali de boa. Já tava relaxado. Não levou muito a sério o round e foi amassado. Nesse último round agora, o mago vai pra cima, tenta ali dar uma surpreendida. Você vê que é uma jogada interessante do mago. Pega muita gente desprevenida isso aqui, né? Ele dá o teleporte em linha reta. Já ele puxou a área protegida. A área protegida dá uma defesa, né? Pro mago em sete segundos ele fica com a defesa relativamente aumentada. Então é uma oportunidade dele entrar, né? De fato, correndo menos risco. Vamos colocar assim. Só que sete segundos passa muito rápido. Ele teleporta, tenta puxar o grebe. Só que o guerreiro dá um dash pra trás, né? Lindamente, né? Responde ali, escapa do grebe. Avança e faz a festinha dele, né? Puxou o grebezinho. E já era. V puxado. Guerreiro novamente na vantagem. O mago mais uma vez avança. Cai no shift F. O mago aposta tudo no seu frente a frente. Ele até consegue conectar aqui uma bolinha d'água, né? Interessante, se cura. Mas o guerreiro consegue escapar do V. Ele não conseguiu exportar o guerreiro a tempo. Ele vai novamente fazendo o seu controle de distância, né? Tenta ele jogar a nevasca. Diminuir a velocidade do guerreiro de alguma forma. Guerreiro tranquilo. Guerreiro mantém a tranquilidade. Não tem o que fazer. Avançou. Pegou no meio da animação. Não tem como cancelar. Já era. É isso. O mago... Esse é o cenário. O mago tá sempre vulnerável. Se o guerreiro ou qualquer classe que entra, né? Espera o mago iniciar uma animação. Ele não vai conseguir parar aquela animação na hora que ele quer. Porque aí o guerreiro vai, ó. Tranquilo, esperando. Iniciou o ataque? Só vai. Suave. Não tem muito que o mago possa fazer. Esse matchup aqui, cara, é praticamente impossível pro mago. O guerreiro teria que cometer muitos e muitos erros. Não tem como o mago pressionar o guerreiro o suficiente, né? Pra que ele obtenha vantagem, né? Mesmo que ele fique ali massacrando com uma habilidade atrás da outra, né? Que causa muito dano. O guerreiro consegue se defender. Consegue bloquear. Consegue entrar e fazer, né? Puxar um grebe ou qualquer coisa do tipo. Então, realmente, assim. É um matchup praticamente impossível pro maguinho. O Ime Phoenix fez o que dava. Tentou algumas jogadas arriscadas, que é o que também dá pra fazer, né? Tentar sair um pouco da caixinha e fazer algumas coisas que o guerreiro não estivesse esperando. Mas o Ime Phoenix não caiu em nenhum bait. Não caiu no bait de teleporte duplo indo e voltando. Ficou ali com a defesa sempre em cima. Sempre entrando, né? Quando o mago iniciava alguma habilidade. Então, quando o guerreiro tem consciência do que o mago pode fazer, que não é muito, fica quase impossível pro mago fazer alguma coisa. Então, é isso. Não sabemos se um dia o mago vai conseguir ter recurso, né? O suficiente pra lidar com uma situação como essa. Tem vários matchups que o mago despertado tem se destacado, né? Tanto que o Ime Phoenix tá aí na Liga Exarca já, com a pontuação relativamente alta. Mas ainda existem alguns matchups pro mago que beiram o impossível, né? Como esse aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise da luta. E a gente se vê na próxima. Aquele abraço. Fui! Fui!